Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa Será que eu tenho coragem de jogar na minha vida? Você tá ligada que o mundo gira Hoje eu tô a pé, amanhã eu tô na pista Se você fechar comigo o pé, ninguém não vai passar Juro não te dar perdido No trompo eu volto pra casa Pode me esperar novinha Que hoje eu tô daquele jeito Daquele jeito Pode me esperar novinha Que hoje eu tô daquele jeito Daquele jeito Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser A capacidade dela provocar Maior do que a minha de me controlar Já marco o lugar Com você no olhar Que eu vou ser machucente e machucar A culpa do safado cupido Segredo, segredo mantido De que minha noite termina contigo Dizendo no vivo Pecador divertido Ela desce, sobe Ela sobe e desce Nessa vibe de Quero mais, quero mais Ela desce, sobe Ela sobe e desce Desse jeito você tira a minha paz Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem É que a gente não cansa Não, não Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Toda noite ela vem E toda noite ela me faz de refém O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Toda noite ela vem Toda noite ela me faz de refém A gente não cansa Toda noite ela vem me chamar Da noite ela vem me chamar O problema é que o coração é que a gente não cansa E eu não cansa de ser seu refém E eu não cansa da noite não chemotherapy O problema é que a gente não cansa